E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do PinhoCast, o podcast do Pinho. E hoje eu resolvi falar sobre um assunto muito importante que é sobre finanças. Muita gente tem me pedido para abordar mais as finanças pessoais no ano de 2020. Então hoje eu trouxe um tópico das finanças que é muito importante, que são as dívidas. Como vocês viram pelo título, existe dívida boa? E a resposta para essa pergunta é simplesmente depende. Depende do que você vai fazer, depende da sua situação. Por que eu falo disso? Porque dívidas podem ser boas, sim, e elas podem ser terrivelmente ruins. Por exemplo, existem dois tipos de dívidas, primeiro de tudo. Dívida pessoal ou dívida empresarial. Então vamos falar da parte pessoal, que é a parte que provavelmente mais pessoas estão interessadas. Então é muito complexo falar de dívidas porque muita gente pensa que dívida é um negócio horrível. Mas como eu sempre trato do minimalismo aqui, vocês sabem que eu dou valor às coisas mais importantes. Eu invisto dinheiro nas coisas mais importantes e tudo mais. E aí entra um detalhe muito interessante que é para que você está se endividando? Qual é a finalidade da sua dívida? Porque você pode ter dívidas de cartões de crédito, por exemplo, que você está gastando para comprar roupa, por exemplo. E então, esse tipo de dívida é ruim. Porque você vai estar comprando roupas, que são algo desnecessário no sentido geral. Porque você não necessita daquelas roupas, né? Então você está comprando simplesmente por comprar. Você vai lá, você tem o crédito no cartão, mas você não tem dinheiro para pagar essas roupas à vista. Você vai lá e faz uma dívida para ter aquelas roupas, mas você não precisaria ter feito isso. E assim é como a população normalmente age, né? E eu sei, muita gente fala que se não for assim a maioria do povo brasileiro não tem acesso, não sei o quê. Mas cara, sério, eu sei que pode parecer um pouquinho rude esse tipo de coisa, mas se você não tem o dinheiro para comprar roupa no momento, alguma coisa assim que é supérflua, trabalha, velho. Vamos trabalhar mais, vamos focar para aumentar a renda, vamos dar um jeito porque o brasileiro é talentoso, o brasileiro se vira e consegue as coisas que quer de verdade. Então antes de parar e, ah não, eu tenho que comprar essa camiseta aqui, eu preciso comprar, então vou passar no cartão, não, não precisa, primeiro de tudo, não precisa. Você não precisa. E assim é com tudo, é com celular, é com carro. Eu postei dois vídeos agora recentemente, um sobre carro e um sobre celular, né? E os dois vídeos tiveram, foram muito bem aceitos, sim, obviamente, mas veio muita gente criticar, né? Tipo, ai, comprou celular porcaria e tal, não sei o quê, podia ter comprado um Xiaomi, eu podia ter comprado um iPhone, não sei o quê lá, o Galaxy S10. Daí eu respondi algumas pessoas e depois eu fiquei assim, tipo, cara, como assim? Eu gastei 300 conto comprando um celular, eu não gastei 2 mil. Tipo, foi o mínimo possível que eu pude gastar para pegar outro celular, para não torrar 400 trocando a tela no celular. Mas, enfim, depois eu vou voltar a esse assunto, porque eu vou explicar para vocês o porquê dessa escolha. Então, e outro foi o carro, né? Ah, porque o Pinho é carro velho, é bomba, não sei o quê e tal, não sei o quê, mal cuidado. Mas, cara, primeiro de tudo, eu comprei um carro que atende as minhas necessidades, ou seja, me leva para cima e para baixo, me leva a minha filha para a escola, tem ar-condicionado, tem direção hidráulica, tem um porta-malas grande que eu posso carregar um monte de coisa e ele cumpre a função dele. Tipo, ah, não está muito bonito esteticamente e tal, não sei o quê. Não está, é um carro de 20 anos. E isso é óbvio que um carro de 20 anos não vai estar bonito. Daí a galera, ah, que está mal cuidado, não sei o quê. Eu já peguei ele com 17 anos, então ele já veio ruim para mim. Não quer dizer que eu bati ou não cuidei do carro. E tem os dois pontos, né? O ponto funcional e o ponto estético. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse carro e eu gastei já dinheiro nele em manutenção mecânica. Estou arrumando a parte mecânica e tudo mais, porque é o que faz o carro funcionar. Não adianta eu pegar o meu carro e levar para pintar lá, deixar ele bonitinho, não sei o quê. Gasta uma nota preta para arrumar a pintura. Daí fico na mão, no meio da rua. Entendeu? A ordem das coisas tem que ser a ordem de necessidade, a ordem de vontade e depois as coisas mais supérfluas, né? Que é o totalmente desnecessário, num ponto de vista essencialista. Enfim, falando de carro. Daí o pessoal fala, não, que podia ter comprado carro baratinho, 20, 30 mil. Não, cara, não tem 20, 30 mil. Ah, que podia ter comprado um carro de luxo, não sei o quê, usado, antigo. Cara, nenhum carro de luxo usado custa 10 mil reais. Então, o pessoal quer se endividar tendo uma desculpa para isso. Só que essas desculpas não são válidas. E eu não me dividei para comprar um carro. Fui lá, tinha o dinheiro no bolso, pá, o carro é meu, tchau, acabou. E eu uso o carro para vir para o trabalho. Então, teoricamente, ele me rende dinheiro, entendeu? E eu uso o mínimo possível. Como eu falei, é daqui para casa, que dá 5 minutos, e para buscar Manoela. É tudo num raio de 3, 4 quilômetros. Só que é cheio de morro de lombo. Vocês já viram várias filmagens de drone aqui no meu canal. A minha cidade é cheia de morro, onde eu moro principalmente, o meu escritório também. Então, não tem como ficar andando a pé. Eu vou andar o dia inteiro pingando, suando, entendeu? Enfim, comprei o carro para isso. E não para me aparecer para os outros, ou para não sei o quê, ou para fazer de coitado, que, ah, eu, cara, tenho carro baratinho, não sei o quê. E, tipo, pô, não tem nada a ver. Eu comprei um carro para servir um propósito. Ele não me criou uma dívida. Eu simplesmente guardei dinheiro para isso, fui lá e comprei. Outro detalhe seria me endividar para comprar um carro. Eu poderia muito bem ter pego o dinheiro que eu tinha, dar uma entrada num carro e pagar, sei lá, um carro de 40 mil. Então, tu vai gastar uns mil reais por mês, provavelmente, para mais de parcela. Então, eu ia ter que trabalhar muito mais para conseguir essa grana para pagar todos os meses um carro. E, além do quê, eu tenho um ponto que é muito importante sobre dívidas, que é a minha paz de espírito. O pessoal sempre vem me comentar sobre dinheiro e tal, não sei o quê, eu falo, cara, sempre quando você for pensar em custo, em dinheiro, em conta e etc, bota sua paz de espírito em primeiro lugar. seja se mudar para um lugar maior, comprar, fazer um investimento, criar uma dívida. Pensa na sua paz de espírito. Eu prefiro andar com um carro antigo e, aos pouquinhos, um passo de cada vez, juntando dinheiro para ir melhorando, do que criar uma dívida porque eu quero agora. Esse senso de urgência, de oportunidade imperdível, não funciona comigo. Eu já passei dessa fase de, não, oferta única não interessa. Se eu tiver dinheiro para pagar o carro, eu vou lá e pago à vista. Por isso que eu não sou muito a favor de descontos. Eu aprendi uma frase com os minimalistas, porque, para quem não sabe, quem me inspirou foi aquela galera dos Estados Unidos, dos minimalistas, o Joshua e o Ryan, o Joshua Becker, tem o Leo Babauta, então são bem das antigas. E eles têm uma frase que é bem interessante sobre descontos que eu adaptei e resumia o seguinte. Se você não pagaria o preço cheio de uma coisa é porque você não precisa. É simples assim. Se eu for numa concessionária e eu estou precisando de um carro, eu vou pagar o preço que é o carro. É assim que nem uma câmera. Querer negociar, não sei o que. Não, cara. Eu preciso dessa câmera, isso é meu trabalho, está aqui o dinheiro e acabou. Então, eu não estou criando uma dívida por capricho, entendeu? Então, isso aí que me deixa um pouco incomodado. E outra coisa, eu achei muito interessante que alguém comentou no vídeo do carro que tipo, rapinho, tu está até rico se fazendo de pobre, não sei o que. Tem carro com ar-condicionado, com direção hidráulica, que a maioria dos brasileiros não tem isso, não sei o que. Eu fiquei pensando assim, cara, como assim? Tudo bem, existe a pobreza e tudo mais, mas eu não estou dizendo que, nossa, eu sou um coitado. Tipo, eu simplesmente mostrei, eu tenho uma vida tal, e esse aqui é o carro que eu dirijo, porque é o que eu consigo pagar no momento. E tipo, ai, tudo bem, eu sou pai de família, cara. Eu tenho mulher, eu tenho casa, eu tenho cachorro, eu tenho filha, então, eu não posso ficar nessa síndrome de virar lata, assim de, ai, eu sou coitado, não sei o que, eu não consigo comprar um carro, melhor, eu simplesmente trabalho para conseguir as coisas. Daí, tipo, isso é uma visão muito generalista de comparar as coisas, né? É generalizar, porque, tipo, todo mundo é igual, todo mundo vive na mesma bolha. Esse é o problema do Brasil, querer se comparar, quem mora no norte e no sul, querer se comparar um para um, né? A mesma coisa comparar o dólar com o real. Então, é muito difícil, porque, tipo assim, o que vale para uma pessoa no nordeste, não vale para mim aqui no sul. A mesma coisa em São Paulo, o custo de vida é muito mais alto, o carro é muito mais caro, não sei o que, aqui no sul é muito melhor, é muito mais barato as coisas, a gasolina é muito mais cara aqui, então varia muito as coisas, não adianta ficar, ah, que não sei o que, que ninguém tem carro, cara, me desculpa se é uma pessoa que não tem carro, trabalha junto dinheiro em compra, além do que, isso, muitas pessoas não admitem, mas, tipo, ah, eu não tenho carro, não sei o que, qual celular tu tem no bolso? Daí tu olha, o cara tem o celular do ano, o celular novo pagou 4 mil reais, daí não, gasta um monte de dinheiro em roupa, vai lá, vou no shopping aqui, camiseta 200 conto aqui, abre o armário do cara, tem 300 peças de roupa, se tu for calcular o que ele tem de roupa no dinheiro, dá pra comprar dois carros, e eu não tô falando de carro de luxo, eu não tô falando de carro popular, cara, eu antes de comprar o Clio, eu fiz no vídeo dos carros, eu tinha um carro, que custa 4 mil reais, velho, pelo amor de Deus, 4 mil reais, tipo, ah, não tem dinheiro, não sei o que, isso seria, se você não tem dinheiro, você, por exemplo, vamos criar uma situação hipotética, você não tem carro, você trabalha, ah, e ganha, sei lá, mil reais por mês, mil e trezentos, sei lá, aí você gasta com, passagem de ônibus, ou gasta com metrô, sei lá, qualquer que seja o raio, se você gasta por dia, pra ir, pra voltar, digamos, 10 contos, por semana, dá 50, dá 200 por mês, com esses 200 por mês, você vai e financia, o raio de um carro, qualquer, baratinho, que vai te movimentar, que vai ser seu, e tu vai pagar aí, faz a conta, se você pagar 200 reais por mês, um carro de, tem carro de 2 mil, tem carro de 3 mil, tem de mil, tem carro baratinho, ou simplesmente é porque, as pessoas normalmente, não querem andar de carro velho, não é esse que é o problema, não, eu não vou andar de carro antigo, assim que, não sei o que, que as pessoas vão achar de mim, não interessa cara, tem que fazer o que é necessário, tem que comprar um carro, que vai te levar pro trabalho, pra te ganhar mais dinheiro, pra te ir mais longe, não, pra mostrar pros outros, assim como as roupas, o cara não comprou um carro velho, porque ele não quer andar de carro velho, mas ele foi lá e gastou o dinheiro, que ele poderia comprar um carro velho, comprando roupas e celulares e etc, e gastando em cerveja, no final de semana, comendo pizza, pra aparecer pros outros, que ele tem uma vida legal, isso que é, a vida é normal, e isso que as pessoas ficam indignadas, quando eu comento, sobre as coisas que eu faço, e elas não aceitam por causa disso, porque é um padrão, que a gente tem hoje em dia, as pessoas dizem, existe uma, tem uma imagem muito interessante, que roda na internet, que provavelmente você já viu, por aí no Instagram, que é o seguinte, ele faz um comparativo, entre as coisas, por exemplo, um livro custar 40 reais, não, um livro é muito caro, não sei o que, daí você bota lá uma pizza, 50 reais é barato, aí você bota, sei lá, um curso de 2 mil reais, não, é muito caro, não tem dinheiro pra isso, é um celular de 2 mil reais, o garoto vai lá e compra o celular de 2 mil reais, ainda parcela o celular, que vai ficar só na internet, no Facebook, no Instagram, fazendo nada, então, as pessoas ficam indignadas com esse tipo de coisa, porque elas não aceitam, eu tenho uma frase que eu sempre uso, que é o seguinte, que não adianta, você trazer uma solução, pra uma pessoa que não acha, que tem problema, então, é muito difícil, normalmente quem, tem um problema, em qualquer área que seja, isso é meio padrão, porque isso é psicológico, não é besteira, quando uma pessoa tem um problema, seja de acúmulo, seja de dívidas, de qualquer coisa, vício em jogos, não adianta você chegar, por exemplo, eu, eu vou fazer um vídeo lá, pros viciados em jogos, como é que resolve, não sei o que, daí o cara vai lá e comenta, não, não é assim, não é assim, eu jogo por prazer, não sei o que, que é divertido, a pessoa que tem problema, ela não admite, essa é a parte mais difícil, de criar uma mudança na vida, é admitindo, que você tem um problema, em primeiro lugar, então, tudo isso, desculpa eu enrolar um pouquinho, mas eu tinha que, que entrar mais a fundo nisso, pra falar sobre dívidas, porque, existem dívidas boas, só que as pessoas não enxergam isso, né, elas comparam tudo, que elas compram, como uma coisa só, uma vez eu comentei aqui, que, uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que se você não tem dinheiro, assim, dinheiro, eu digo dinheiro vivo, tem que passar no débito, ou tem no bolso, se você não tem dinheiro, pra gasolina do seu carro, ou pra comprar comida, você tá quebrado, quebrado eu digo de, tá, tá ralado, velho, se tu não tem dinheiro, pra comer e pra gasolina, tu tá ralado, qualquer outra coisa, você resolve, seja roupa, cara, qualquer outra coisa, você precisa ter dinheiro pra se transportar, pra ir pro trabalho, pra ganhar dinheiro, ou pra, pra, pra comer, né, se você não tem dinheiro pra isso, você precisa rever, a sua vida, o que que você tá fazendo, e eu não tô falando de gente pobre, não tô falando de linha da pobreza ali, classe baixa, tô falando da galera comum, trabalhador normal, que ganha mil, dois mil por mês, tem muita gente que vive, assim ó, no risquinho da conta zerada, porque tipo, entrou um pouco de dinheiro, vai lá e torra, recebeu o salário no fim do mês, paga uns dois boletos ali, vê o que que dá pra fazer, com o que restou de dinheiro, e, e essa mentalidade é muito difícil, eu já tive isso, já falei aqui algumas vezes, né, a gente não tem educação financeira, pra nos explicar o que fazer com o nosso dinheiro, mas enfim, voltando ao assunto, de novo, das dívidas, existem dois tipos de dívidas, as dívidas que são, existem as dívidas que são caprichos, e existem as dívidas que são projeções, e o que que eu falo sobre projeções, vou dar um exemplo, você é um cara aí, pá, tô desempregado, ou sei lá, tô trabalhando em um emprego que eu não gosto, tô ganhando mal, trabalho de pedreiro, sei lá, qualquer coisa, não dei um exemplo aleatório, aí pô, como é que eu posso melhorar minha vida e tal, não sei o que, eu tenho só isso aqui, pá, e fica naquela, naquele dilema, será que eu não acho emprego e tudo mais, cara, vai lá, pega um dinheirinho, financia uma motoca lá, mil, dois mil, que eu não sei quanto é que é a moto, porque eu não faço ideia, eu não tenho interesse nenhum em moto, porque eu acho muito perigoso pra, enfim, vai lá, compra uma moto, financia, paga em 10 vezes de 200 pila, que seja, ou em 20 vezes, trabalho de entregador, cara, entregador sempre vai precisar, sempre, aqui no Brasil, entregador, motoboy, sempre vai ter emprego, cara, porque a gente precisa de um serviço rápido, de entrega e tudo mais, e, então, pega, financia lá e vai trabalhar, trabalha de motoboy, consegue juntar uma grana lá, uma grana extra, que seja o teu segundo trabalho, alguma coisa assim, e daí, é uma dívida, teoricamente boa, porque, você criou uma dívida que ela está se pagando, e esse tipo de dívida, é aceitável, no ponto de vista de, alavancar a sua vida, e isso se usa muito nos negócios, nas empresas, que é a alavancagem, você pega, eu tenho uma empresa que fatura, sei lá, 10 mil por mês, como é que eu posso melhorar o meu processo, para faturar 50 mil por mês, vou lá, pego o empréstimo, compro o maquinário, para aumentar a minha linha de produção, e tudo mais, e eu invisto em propaganda, isso aí vai vender muito mais, eu tenho mais capacidade de produção, isso é alavancagem, você pega o dinheiro, emprestado de alguém, bota no teu negócio, e usa ele de alavanca, para te jogar lá para cima, e isso também, funciona na vida pessoal, você pega um dinheiro que não é seu, compra um negócio, para trabalhar, esse é um dos únicos casos, que eu acho, bem válido, financiar alguma coisa, é se vai trabalhar, de maneiras, e existem vários casos, por exemplo, eu sou fotógrafo, sou designer gráfico, vou lá, o pessoal fala, eu compro um macbook lá, não sei o que, custa 4 mil, não sei o que, velho, isso aqui traz todo o dinheiro, que eu ganho na minha vida, vem através do meu computador, então, tipo, como assim velho, isso aqui em 3 meses se paga, é uma coisa que, é por isso que eu digo, as pessoas tem uma visão, muito generalista das coisas, assim como, ah, que o Pinho comprou um iPhone SE, agora eu voltei no assunto, comprou um iPhone SE, pagou 300 contas, porcaria, não sei o que, eu, cara, eu não gastei dinheiro, velho, isso aí é meu trabalho, esse celular faz parte do meu trabalho, eu peguei e comprei o celular lá, o Samsung, o pessoal, ah, que burro, não sei o que, eu, cara, achei legal o telefone, comprei, usei, quebrou duas vezes, fiz um vídeo lá, mostrei as personalizações e tal, dei uma brincada no Android, conheci um pouco o sistema, que eu não usava há anos, fiz um vídeo, postei na internet, ganhei o dinheiro que eu paguei no celular, resolvi o assunto, entendeu? Tipo, o celular se anulou, eu não rasguei dinheiro, e assim é com tudo, eu comprei o iPhone ali, eu fiz um vídeo do iPhone SE, achei muito legal o celular e tal, fiz um vídeo assim, o celular já se pagou, comprei faz duas semanas, o celular já se pagou, eu fiz um vídeo, sincero, falei que o aparelho é legal, o aparelho é muito show, eu tô usando todo dia, a bateria tá durando, só tem um dia ou outro assim, que eu tô mandando muita mensagem, respondendo muita gente no Instagram, daí vai assim, tipo, chega umas seis da tarde, daí eu tenho que jogar no carregador, mas eu tô sempre em casa, então pra mim, grandes coisas, enfiar um cabo pra carregar o meu notebook, eu deixo o dia inteiro carregando, não vejo problema nisso, então as pessoas veem muita, muito mimimi, então isso aí é uma coisa que me incomoda um pouco, mas eu lido porque eu sei que isso é falta de informação, e esse é o meu papel aqui no meu canal, é trazer informação pras pessoas, porque eu simplesmente tento apontar o óbvio, apontar o que é bom senso, e que as pessoas normalmente não tem bom senso, porque o bom senso já não é normal, a nossa vida hoje em dia com a internet e tudo mais, a gente tem uma visão do mundo totalmente distorcido, que é de verdade, daí eu entro em umas ideias assim, que nem o negócio do celular, ah, comprei celular os 300 reais, lá o pessoal acha ruim, não, Pim, porque não comprou o iPhone, não comprou o Samsung e tal, não sei o que, daí eu sempre respondo nos comentários, cara, é 3 mil reais, 2 mil e 800 reais, eu não tenho 2 mil e 800 reais pra rasgar no celular agora, não tenho dinheiro no meu banco lá, que eu vou lá, pá, puf, passo no débito, se eu não tenho no débito, eu não passo, é simples, eu não crio dívidas que eu não preciso, eu crio dívidas que vão me gerar mais dinheiro, por exemplo, ah, estragou minha câmera hoje, eu vou ter que dar um jeito, vou lá comprar uma câmera nova, e assim é com outras coisas, a mesma coisa com, que nem eu trabalho com produto, desenvolvimento de produto, desenvolver um produto novo é caro, você pega o dinheiro, desenvolve o produto, joga pra venda, enquanto você tá pagando o desenvolvimento, você já tá lucrando em cima desse produto, isso é uma dívida boa, e também existe aquela velha coisa da casa, de comprar a casa, que também é um negócio muito, muito complexo, porque depende muito do estilo de vida, do quanto uma pessoa ganha e tudo mais, porque pode se tornar um buraco negro, se você comprar uma casa na hora errada, porque você tem que ganhar bem pra isso, bem no sentido, dependendo da casa que você quer comprar, e sei lá, eu no meu ponto de vista, acho que no máximo, uns 50% do seu salário, devem ser direcionados a dívidas, a coisas que você comprou financiado, e por isso que eu sempre falo, sobre a questão do cartão de crédito, que o pessoal sempre fala, ah, que pinho, que não sei o que, que dá pra usar pra ganhar pontos, não sei o que, e vai lá e viajar e tal, não sei o que, mas cara, pra mim não, é a mesma coisa que eu falei, se eu tenho dinheiro, eu vou lá e viajo, não preciso comprar com ponto do cartão, e o cartão é um negócio que tu tem no bolso, que te dá crédito a qualquer dia da semana, você pode fazer um empréstimo a qualquer dia da semana, com dinheiro que você não tem, não é um dinheiro que tá na tua conta, existem 1% das pessoas que usam cartão de crédito, que são extremamente regradas com isso, que não, paga no dia, paga inteiro, não sei o que, gastei isso, controla tudo, mas gente, eu sei que quando vocês comentam nos vídeos, mas é 1% das pessoas que usam cartão que são assim, cara, porque tem que ter muita cabeça pra usar um cartão de crédito, porque, exatamente pelo que eu falei, porque ele te dá, a habilidade de criar dívidas a qualquer momento, então você vai no shopping lá, você olha assim, meio atravessado pra uma coisa, hum, esse tablet aqui, ou assim, ah, passa no cartão ali em 10 vezes, tal, dá pra pagar, mas cara, é uma dívida desnecessária, então, tem que pensar muito bem, antes de passar um cartão, por isso que eu prefiro, pagar as coisas sempre no débito, porque precisa, bater na minha mente, cara, eu vou tirar 700 reais na minha conta agora, quanto que eu tenho lá, o que que eu preciso pagar com o meu dinheiro que eu tenho e tal, então, o processo de compra precisa ser algo mais bem pensado, mais devagar, porque, o marketing tá aí, né, vocês sabem, toda propaganda que existe em tudo que é lugar, quer fazer a gente comprar, então, se você vai num shopping lá, ah, assim, de mente aberta, eles vão te consumir, você vai gastar todo o seu dinheiro lá, até o dinheiro que você não tem, que você ainda vai receber lá no futuro, e, e isso é um outro ponto importante, você vai no shopping, compra, sei lá, um celular, paga em 10 vezes, eu tô usando o celular e etc, porque é o exemplo mais, que vem mais rápido à cabeça, pode ser geladeira nova, pode ser sofá novo, TV, qualquer outra coisa, que você vá trocar, algo que você já tem, e que ainda funciona, então, você vai lá no shopping, comprou um celular lá por 2 mil reais, tá pagando, vai pagar um ano inteiro, daí, tá lá no seu cartão, sua dívida, daí, chega no meio do ano, você é demitido, e aí, foi demitido, o celular não serve pra ganhar dinheiro, e ainda tem uma dívida, mais 6 meses, pra pagar aquele celular, ou seja, é uma dívida desnecessária, que você não precisava ter feito, então, esse tipo de dívida, é uma dívida ruim, porque a gente nunca sabe, como é o futuro, é muito imprevisível, então, se endividar, por coisas simples, eu acho que não é o caminho, eu tenho 27 anos, então, com um pouco, de experiência que eu tenho, eu acho que dívidas, elas devem ser, muito, bem pensadas, no sentido de, muito seletas, poucas coisas, a gente deve usar, o poder, de um financiamento, de uma dívida, não pra qualquer coisa, que a gente quer comprar, então, eu sou muito mais, da opinião, de que a gente tem que trabalhar, aprender, a usar o dinheiro, que a gente tem, mesmo que seja pouco, a gente tem que aprender a usar, porque cara, tem famílias no Brasil, aí, que mantém, famílias inteiras, com um salário mínimo, às vezes, até menos, então, a gente tem que ter a consciência, de que, se a gente ganha mais, do que isso, e a gente ainda não consegue, se bancar sozinho, tem alguma coisa errada, então, esse, esse, esse pensamento, a gente tem que botar na mesa, né, porque a gente não dá valor, muito ao dinheiro, né, o dinheiro é muito, ele não é palpável, hoje em dia, a gente só passa cartão, passa cartão, então, a gente não sente, e se você tá pensando em se endividar, pra comprar qualquer coisa, que não seja essencial, não compra, uma dica melhor ainda, cara, se você tá, num processo de formação, da sua vida adulta, sei lá, se você tá entre seus 20, 30 anos, não sai gastando dinheiro, quando for pensar, não, eu vou lá no shopping, lá, ver uns negócios, nem sai de casa, fica em casa, estuda, olha o Netflix, passa duas horas no filme do Netflix, faz qualquer coisa, mas não sai pra gastar dinheiro, foca um pouco no seu futuro, eu sei que, é muito difícil hoje em dia, lidar com as coisas, que nem o último podcast que eu fiz, foi sobre faculdade, e faculdade é uma dívida, que é um negócio bem, bem arriscado, porque você não tem garantia nenhuma, de que, aquele dinheiro que você pagou, numa faculdade, vai se pagar algum dia, então, então o cara tá estressado, da faculdade lá, não sei o que, sai no final de semana, vai gastar dinheiro, por isso que é importante, a gente ter objetivos, na nossa vida, seja, porque o seguinte, quando você tem um objetivo, você não tem como fugir muito dele, quando você tem um objetivo de verdade, eu tô dizendo algo que você quer mesmo, por exemplo, eu quero comprar uma casa, então, tudo que eu comprar, que não tem a ver com a minha casa, eu tô saindo um pouco do caminho, então esse ponto, de ter objetivos, é o mais importante de todos, porque ele vai te segurar, de fazer bobagem, então, e, e eu falo disso, porque quando a gente é jovem, né, entre ali, quando começa a trabalhar, nos 19, 17 anos, até os, começo dos, dos 20 ali, 20 e pouquinhos, a gente não tem cabeça ainda, pra entender esse tipo de coisa, porque não existe, no mundo, um manual sobre a vida adulta, de como, é ser um adulto, porque, mesmo, as pessoas mais velhas, que você for conversar hoje, as pessoas de 40, 50 anos, elas também não sabem muito bem, como é ser adulto, isso é uma visão, que a gente tem meio distorcida do mundo, né, que, você vai falar com um adulto, lá ele tem a vida bem resolvida, e tal, não tem problemas, mas não é assim, todo mundo tem problemas, e ninguém sabe a mínima, do que tá fazendo, a gente tem um pouquinho, de noção, um pouquinho, de sabedoria, mas a gente não sabe a mínima, de como é ser adulto, e eu digo isso, simplesmente porque, existem pessoas ricas, deprimidas, existem psicólogos deprimidos, que não sabem o que fazer da vida, que estão com os bolsos cheios de grana, a mesma coisa com o pessoal rico, existem pobres muito felizes, existem moradores de rua, que são felizes, então, essa felicidade, a compra e etc, não é uma equação, tão simples, quanto as pessoas pensam, não é simplesmente, ah, vou trabalhar aqui, comprar as coisas, vou ser feliz, e acabou, a vida não é assim, a vida adulta, não é assim, você não vai simplesmente, começar a trabalhar ali, vai gastando dinheiro, comprando umas roupinhas legal, vou ser feliz, tal, tô realizado, saio com meus amigos, gasto dinheiro, como pizza e tal, não sei o que, mas, isso aí, é muito superfluo, você vai chegar, em um ponto, em algum ponto, você vai chegar, nessa conclusão, tudo isso, é dispensável, você precisa, procurar, um objetivo, um pouco maior, qual seja, o seu objetivo, porque daí, ele vai te botar, no caminho certo, e isso leva anos, para ser, descoberto, e só você, pode descobrir, ninguém pode, te dizer, o que, que você precisa, comprar, como você, precisa fazer, se você, vai alugar uma casa, se você, vai comprar uma casa, compra esse carro, compra aquele, você, você tem que descobrir tudo, e esse, que é o problema, que a gente tem, o Brasil, em específico, tem um problema, que é o, de precisar, de uma figura, de poder, de precisar, de alguém, maior, na pirâmide social, que nos diga, o que fazer, como viver, como cuidar, as nossas finanças, dos nossos filhos, das nossas casas, do nosso dinheiro, e as pessoas, precisam, de alguém, que explique, que está lá em cima, do pedestal, explicando, como é a vida, mas isso não existe, ninguém tem esse poder, né, então, é a mesma coisa, que muita gente, entra no YouTube, por exemplo, eu sou um criador de conteúdo, eu sou simplesmente, pai de família, e eu trago vídeos aqui, sobre as minhas opiniões, pessoais, no YouTube, aqui nos podcasts, e tudo mais, e um erro muito comum, que eu vejo, as pessoas nos comentários, chegando aqui, é que eles chegam para mim, mas opinho, tu está cagando regra, para a vida das pessoas, não sei o que, não é assim, não é assim, que tem que se fazer com carro, não sei o que, cara, eu estou falando, como eu faço, para a minha vida, estou compartilhando, minhas experiências, pessoais, como eu fiz, o que deu certo, para mim, não quer dizer, que você tem que fazer, para você, tudo o que eu faço, porque não vai funcionar, não funciona, não é um curso, não é, isso não é receita de bolo, a vida não tem receita, não adianta você chegar, fazer exatamente o que o Pinho fez, entrou na faculdade de design, saiu, abriu empresa, ficou se batendo por anos, teve uma filha, uma academia, não sei o que, perdeu dinheiro, começou um canal no YouTube, e tal, se você trilhar, exatamente o mesmo caminho que eu, você não vai dar certo, porque cada um, tem uma vida, é simples assim, então, tudo que eu falo, interpretem, a informação, isso é um problema que a gente tem, é um problema de interpretação, velho, absorve informação com calma, escuta uma, duas vezes, e pensa, o que esse cara está falando, o que eu posso tirar disso, não é, estou mandando vocês, não fazerem dívidas em besteira, se tu quer fazer dívida com besteira, pode fazer, mas depois, você vai chegar lá depois, não vai ter dinheiro para pagar, vai estar enrabado com conta, e vai falar, Pinho, real, não sei o que, pô, eu simplesmente, quero ajudar as pessoas, não precisarem cometer os mesmos erros que eu, é simplesmente isso, e, e hoje eu fiquei muito feliz, que um rapaz mandou uma mensagem, que no ano passado, em 2019, ele economizou, ele economizou 5 mil reais, ao longo do ano, por causa do conteúdo, por causa do minimalismo, e tudo mais, que ele aprendeu através do meu canal, e isso, e ele me disse, que ele não ganha tão bem assim ainda, e eu fiquei assim, pô, se o cara consegue ganhar, consegue economizar 5 mil reais, em um único ano, todo mundo pode conseguir, é, é simplesmente querer, né, é, é isso que, que, que também é um outro detalhe, é querer, que é o querer de verdade, tem muita gente que gostaria, de ter as coisas, por exemplo, é, é a mesma coisa que eu falo pra vocês, ah, eu gostaria de ter, ah, um sítio, mas gostaria, é muito diferente, de querer ter, porque quem quer alcança, é simples assim, ah, o cara se vira, pra alcançar as coisas, eu sei que brasileiro é, meio na raça, a gente tem, 300 milhões de exemplos por aí, e eu digo porque, assim, eu já conheci muita gente, que, pff, não ganha bem, e tipo, não, eu quero andar de golfe, o cara vai, se rala trabalhando, não gasta com roupa, tu olha pra ele assim, é gente simples, mas o cara foi, conseguiu comprar o raio do golfe, porque ele quer, e quando a pessoa quer, ela consegue, é a mesma coisa que, então a vontade, o poder de, essa gana que a gente tem, pra conseguir as coisas, funciona, e, quanto tempo deu de, meu Deus, deu 40 minutos aqui já, mas então, acho que deu por hoje, de falar de dívidas, pensem bem antes de se endividar, porque, a dívida, ela tem um efeito, momentâneo, e, prolongado, ao longo da sua vida, você não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, então, pensa muito bem, antes de, comprometer, o seu dinheiro, que é o seu tempo, ou seja, vou dar um exemplo, você vai lá, financiar uma casa hoje, são, sei lá, 200 mil reais, por exemplo, 200 mil reais, calcula isso, em quantas horas, você demora pra pagar esses 200 mil reais, e ver quanto, hoje, assinando este contrato, comprando uma casa, quanto tempo futuro da sua vida, você tá, investindo ali, você tá já, comprometendo o seu tempo futuro ali, e pra ver se vale a pena, nesse momento, né, na sua circunstância atual, quanto você ganha, onde você trabalha, onde você vive, e tudo mais, então, resuminamente, existem, boas dívidas, a boa dívida, é a dívida que alavanca, você, na vida, seja o seu trabalho, e tudo mais, que, que vai alavancar o seu trabalho, né, tudo que for alavancar, os negócios, alavancar, gerar mais dinheiro, vale a pena, e, enfim, esse, era o podcast de hoje, queria falar um pouquinho sobre, a dívida boa, né, se existe, tudo mais, então, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não esquece de comentar aí, onde é que você tá me ouvindo, me manda mensagem no Instagram, comenta no YouTube, lá, entra em contato, e a gente se fala, então, a gente se fala na semana que vem, e não esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, aqui no podcast, e tudo mais, e, então, valeu galera, galera,